Concluir aqui a minha parte, eu vou te falar uma frase que o nosso presidente Sandro Rodrigues falou pra mim no primeiro dia quando eu entrei na fábrica da RinoD, lá em novembro de 2012. Seja bem-vindo à sua última empresa de vendas diretas e marketing multinível. Eu comecei com uma dívida de 250 mil reais e foram as vendas dos produtos, foram as vendas dessa maravilhosa empresa RinoD Group, que fez total diferença. Eu vou completar agora 11 anos. Eu faço um desafio pra você, meu amigo. Quando você completar 11 anos de RinoD, você me procura e me cumprimenta e fala assim, eu estou há 11 anos na RinoD. Assim como nossa liderança, que tem mais de 10, 15, 20, 30 anos, pessoas que estão realmente fazendo esse negócio com muito amor e com muita paixão. E eu quero finalizar pra você, meu amigo. Não se esqueça de uma coisa, dos teus sonhos. Dos teus sonhos. Acredite, deposita todos os teus sonhos aqui nessa maravilhosa RinoD Group. E agora, pra dar sequência...